Quem que financia o MBL? Então assim, em primeiro lugar eu queria deixar claro que eu não sou membro do MBL, né? Eu tenho uma parceria com eles, a parceria funciona da seguinte forma, eu faço tudo, o canal é 100% meu, eu faço a pauta, eu pego a câmera, eu vou filmar, eu edito, eu publico e eles divulgam o meu trabalho, que é uma parceria muito interessante pra mim, porque eles são uma página muito mais expressiva do que a minha e que também lutam por liberdades assim como eu. Então assim, quem financia o MBL? Sinceramente eu não sei. ...combalhadores sem teto e o Arthur Duval, que é representante do movimento Brasil Livre. Não, ele é fascista, ele é isso, ele é aquilo. Não, a gente tem que discutir proposta, cara. Nós do MBL, nós temos...